Você lembra do jogador Matias De Federico? O argentino De Federico ficou conhecido no futebol brasileiro jogando no Corinthians. Considerado uma das maiores joias do futebol argentino, De Federico iniciou sua carreira profissional em 2008, defendendo o Huracan. Após incríveis seis gols em 21 partidas com a camisa do Huracan, a diretoria do Timão decidiu apostar no seu futebol. Mas essa aposta não deu muito certo. De Federico jogou no Corinthians de 2009 a 2010. Tendo disputado 36 partidas, marcando apenas três gols. Após rodar por diversos clubes, ele encerrou sua carreira em 2020, jogando no Agropecuário da Argentina.